Então é preciso pagar as taxas de carbono, a gente paga as taxas de carbono, quer queira, quer não queira, e o clima está cada vez pior. Então onde é que vocês estão a meter o dinheiro? Eu acho que vocês não estão a dar o dinheiro ao clima, eu acho que o clima não está a receber nada. Meus caros, vivam! Uma vez mais no vosso convívio, depois de mais dois ou três dias em que não apareci, motivos profissionais, o tempo nem sempre dá. Como sabem, tenho este canal desmonetizado pelo YouTube por três meses, um mês também já quase passou, faltam mais dois, depende portanto a sua sobrevivência, com regularidade depende dos vossos contributos, como antigamente também faziam em termos de publicidade, tinham que ver a publicidade para o YouTube me dar umas migalhas agora, não precisam de publicidade, o vídeo corre escorreitamente, não tem paragens, e portanto, conto convosco, MBWay ou Paypal, o MBWay já não está a receber este número, não está a receber mais transferências, só dá 25 por mês, as transferências são pequenas, mas não interessa, o volume interessa é o número, são só 25, muitas são de 5 euros, 3 euros e portanto, olha, aquilo não dá nada, mas não faz mal, não é por isso que eu não deixo de trabalhar e de estar aqui no vosso convívio. Têm sempre o Paypal e o MBWay, podem tentar na mesma, não vão conseguir até ao final do mês, mas eu dou-vos um número alternativo. Muito obrigado e vamos começar então com este Tilly Jornal. Uma notícia que vocês não veem a lado nenhum é que Trump vai à frente, Trump vai sempre à frente, mas é como eu digo, não adianta nada, porque se a eleição for digital, meus caros, é os americanos a votarem no Trump e a aparecerem votos para o Biden ou para outro tipo qualquer, para não dizer palhaço, não posso dizer palhaço, parece mal. Não adianta, eleições digitais enquanto não houver ninguém que regule aquilo e nunca vai haver, porque ninguém vai entrar naqueles algoritmos, são programas com milhões de linhas, ninguém vai descobrir para onde é que vão os votos, não se pode fazer recontagem, não se pode pedir recontagem, não se pode pedir rigorosamente nada, é só carregar no botão, vocês vão ao vosso computador, tentam votar no Trump e aparece no Biden. Está tudo bem, não há problema nenhum, chama-se a isto a democracia digital. O meu último vídeo, a segunda parte, faço vídeos um bocadinho grandes e depois corto em duas partes para não ser tão fastidioso de ver, são 40 minutos, o mesmo conseguirá, provavelmente é este. E soubemos que, esta semana, soubemos que desgraça Freitas vai com certeza sentar o sim senhor no mocho, porque para já foi multada pelo Tribunal de Contas por beneficiar médias nacionais, ou seja, o jornalixo, em campanhas publicitárias das vacinas. Portanto, isto sai num jornal que vocês também não veem, que é a página 1, mas é verdade, não é mentira, não é nenhuma fake news, veio também nas televisões, vi no telejornal, portanto, graça desfeita com aquele seu ar angélico, coitadinha que não sabe nada, muito ingênua, afinal de contas meteu uns milhões no bolso dos amigos e deixou a imprensa regional de fora. Ganda máquina, ganda desgraça. A loja do cidadão no Saldanha continua a dar cartas, deve ser a mais conhecida do mundo, dezenas dormem agora ao relento, já não vão para lá às 5 da manhã, dormem lá com os plásticos no chão, com os papelões, uma coisa do género, ficam lá a dormir, se não chover, claro, lá ficam a dormir e ninguém se queixa. Quer dizer, deles queixar, queixam-se, mas como 99% são cidadãos de outros países que vêm ali buscar a sua nacionalidade, bom, eles sujeitam-se àquilo e pronto, e tem que ser. A Assembleia Municipal de Ceia teve lugar na segunda-feira, está aqui na íntegra e depois também tenho aqui à frente algumas passagens só das minhas intervenções, que foram três. Lembrei-me de realmente recordar os meus visualizadores, os meus seguidores e os professores em geral que começaram este ano a fazer greve, embora a greve fosse ridícula, ninguém aderiu àquele sindicato da extrema esquerda, que é o Stop, também me enganou a mim, há uns anos, mas agora já percebi que o rapaz que era é tacho, nunca mais nada, e portanto quase todos os professores esquecem disto, que aqui está em baixo, que é o artigo 43º da Constituição da República Portuguesa e que diz que o Estado não pode manipular o cérebro das crianças, dos alunos, com propaganda de nenhuma espécie, de nenhuma espécie. Não pode injetar-lhe socialismos, nem globalismos, nem comunismos. Olhem, eu na segunda aula de matemática dos sete anos já tive que dar um exemplo que vem no livro de matemática, vejam bem, não é de cidadania, não é de porcaria nenhuma, é de matemática, onde se diz que a Terra tem a temperatura que tem, que é de 15 graus média, não sei como é que eles fazem essas contas, nem eles, é tal, é tal informação fake news que nos injetam no cérebro, a temperatura média da Terra é 15 graus por causa do efeito estufa e o culpado do efeito estufa é o homem, como se fosse o homem que tivesse criado a atmosfera. Isto é inacreditável. E apareceu-me isto, claro que eu tive que desmistificar aquela porcaria toda, tive que explicar aos alunos que não foi o homem quem fabricou a atmosfera, agora a contribuição do homem para o efeito estufa ninguém sabe qual é, mas é capaz de ser 0,00 qualquer coisa por cento. Portanto, o efeito estufa serve mesmo, é para nós pagarmos impostos, cada vez mais impostos, como vamos ver ainda no decurso deste vídeo de hoje e que afinal de contas parece que esses impostos não servem para nada, pois o clima continua desgovernado por mais milhões que a gente pague por mais milhares de milhões, trilhões, trilhões. Houve estudiosos que fizeram as contas, isto ultrapassa 3 trilhões por ano, os impostos do carbono em todo o mundo ultrapassam 3 trilhões por ano e mesmo assim o clima está cada vez pior. É caso para perguntar, ó meus caros, o que é que vocês fazem ao dinheiro que nos tiram do bolso, para não dizer outra coisa? O que é que vocês fazem? Então é preciso pagar as taxas de carbono. A gente paga as taxas de carbono, quer queira, quer não queira. E o clima está cada vez pior. Então onde é que vocês estão a meter o dinheiro? Eu acho que vocês não estão a dar o dinheiro ao clima. Eu acho que o clima não está a receber nada. Vejam lá. Pronto. Mas aqui o artigo 43º da Constituição diz que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Pois religiosas realmente não programam, embora haja uma disciplina de educação moral e religião católica, acho que há coisas assim do género, mas isso, só vai para lá quem quer. Agora, diretrizes filosóficas é todos os dias, estéticas, bom, mais ou menos, políticas a toda hora, ideológicas é de manhã até à noite. Portanto, o Estado português viola flagrantemente a Constituição todos os dias em praticamente todas as escolas, exceto em algumas em que algum professor que não alinhado, que pense pela sua própria cabeça e diga assim, não, não, meninos, isto não é para decorar, porque isto falta provar. São hipóteses, não são de maneira nenhuma teorias. A teoria exige uma comprovação. A hipótese não exige comprovação nenhuma. É uma coisa que se aventa, que se atira para o ar e alguém lhe pega se quiser. Claro que se pagarmos a todos média, a muitos média, a muitos lobbies, eles propalam isto e o que é preciso é que isto se propale. Não é preciso que seja verdade, é preciso é que as pessoas pensem que é verdade. Bombeiros em tribunal contra o INEM por dívida de 242 mil euros, é Portugal, não é o Burkina Fássio, é Portugal mesmo, isto é um Estado falido, ou seja, é um Estado socialista. Não podemos esperar outra coisa de um Estado destes meus caros. Médicos perceberam que greve às horas extraordinárias, basta isso? Basta fazer em greve às horas extraordinárias e o SNS, que já está podre, colapsa completamente em duas semanas. Eleições antecipadas em 9 de junho. Eu digo que é 9 de junho porque é a data das eleições para o Parlamento Europeu. Eu tenho quase a certeza absoluta, a cada dia que passa, mais convicto fico de que no mesmo dia faremos duas eleições. Uma para o Parlamento Europeu, já está marcada, e outra eleições antecipadas para o nosso Parlamento. Este Governo não se aguenta mais três meses. E, como começam as aulas, mais de 92 mil alunos começam as aulas sem todos os professores atribuídos. E parece que é muito mais do que isto, já se fala em 130 mil. E eu digo, eu preconizei 70 mil este ano, porque o ano passado terminámos o ano letivo, terminámos, não começámos. Terminámos o ano letivo com 20 mil crianças sem terem todas as disciplinas. A faltar-lhe, pelo menos, uma. E eu preconizei para este ano 70 mil. Mas, como sempre, exagerei. Não são 70 mil, são 92 mil. Portanto, é sempre mais, é sempre pior do que aquilo que eu chego a pensar. É pior ainda. Zelensky, entretanto, não tem esses problemas, mas já admitiu todos, praticamente todos, os ministros e secretários de Estado, é assim, aos 10 e aos 6 de uma assentada. Eu pergunto porquê, e não há ninguém que me explique, porquê que Zelensky, o Presidente da República, que era a mais corrupta da Europa antes da guerra, porquê que ele demite todos os ministros e secretários de Estado? Se calhar chega à conclusão que eles são todos corruptos. Mas foi preciso uma guerra para ele chegar a essa conclusão, então ele antes já não sabia que eles eram todos corruptos. Ai, Zelensky, Zelensky, anda a máquina. E olhem, 17% dos trabalhadores em Portugal são precários. Temos a maior carga fiscal da União Europeia, ou da Europa, melhor dito, eu tenho ali aquele asterisco para dizer que é relativamente ao nosso salário, que é dos mais baixos da Europa. Portanto, relativamente ao salário que é dos mais baixos da Europa, temos proporcionalmente a maior, não é das maiores, a maior carga fiscal da União Europeia. É claro que os demagogos dizem, não, não, há países que têm uma carga fiscal superior. Olha, Suíça, por exemplo, Áustria, não, mas eles ganham 5 mil euros em média, nós ganhamos 850, a diferença é esta. Portanto, proporcionalmente ao que se ganha, nós temos a maior carga fiscal da Europa, ou seja, nós somos dos que ganhamos menos e dos que pagamos mais relativamente ao pouco que ganhamos. No final do mês sobra-nos bola. A ele sobram-lhes 2 mil, 3 mil euros por mês, a nós sobram-nos bola. É nesse aspecto que eu digo que temos a maior carga fiscal relativa da Europa. Salário mínimo passa a ser taxado, embora tenha vindo a correr, costa a dizer que não, mas as finanças dizem que sim, ele tem que se pôr de acordo com as finanças. 1 milhão e meio sem médicos, mas não é 1 milhão e meio, devem ser 3 milhões, 1 e meio é o que está lá no INE, sabemos que o INE é socialista, há de ser 3 milhões ou mais de pessoas que querem o médico e não o têm, e somos os terceiros mais pobres da União Europeia, relativamente ao que ganhamos e ao custo de vida, obviamente. Haverá países que ganham ainda menos do que nós, mas são poucos, são só 2 ou 3, mas também têm os preços mais baixos. Nós já temos preços no supermercado ao nível da Alemanha, da Inglaterra, da Bélgica, da Suécia, porque temos imigrantes em todo lado e eles dizem-nos aqui todos os dias, os preços nos supermercados em Portugal ou aqui, cá fora nos países desenvolvidos, a diferença não é praticamente nenhuma, algumas coisas até são mais baratas lá do que cá e simplesmente, enquanto nós ganhamos cá um ordenado médio de talvez 950 euros, eles lá têm um ordenado médio de 4 mil ou 5 mil, esse é o problema. E em cada 6 cêntimos de aumento dos combustíveis, imaginem vocês quanto é que o Estado mete ao bolso, mete 3 e meio, é mais de metade, 3 cêntimos e meio, é claro que Medina faz de contas que não dá a conta que os combustíveis estão a subir, pois se mais de metade dessa subida vai para o bolso do Estado, a culpa só pode ser do Ventura, como veem aqui, a culpa é do Ventura. E naquele dia que foi há 3 dias não houve greve dos médicos, isto é um resumo semanal, só houve greve dos farmacêuticos, não há dia nenhum que não haja uma greve de uma classe profissional, acabou dos professores hoje. E diz Ventura, temos o pior governo e o pior primeiro-ministro de sempre, e eu ando a dizer disso há anos, há anos. Este é o pior governo e o pior ministro de sempre, e só falta dizer que também, infelizmente para todos nós, temos o azar de também, na mesma altura em que temos o pior governo e o pior primeiro-ministro, também temos o pior Presidente da República de sempre. Bom, parece que o rap, o Ricardo Arujo Pereira vai sentar também o Sim Senhor no Mocho, porque enfim, aquilo que ele fez no último domingo foi demasiado mau, mas ele pensa que pode fazer tudo, pode fazer de Ventura ao que quiser, pode fazer todos os políticos direito ao que quiser e fez de Marcelo. Apresentou completamente deformado, fez pouco dele durante vários minutos e portanto vai sentar o Sim Senhor no Mocho e eu acho muito bem. Humor não é aquilo. 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 Obrigado.